Seguinte galera, esse vídeo que eu tava falando com vocês é sobre a vida de Crane Smoker, mano Um evento muitozinho brabo aí, que vai tá acontecendo pra nós aqui no Roblox Mas lembrando, mano, que no final desse vídeo aqui, mano, vai tá tendo aquele Robuxzinho grátis padrão aí, mano Que sempre eu mando para vocês aí, mano E lembrando, mano, todo mundo se inscrever e ativar a sua unificação que eu tava dando bastante o canal Lembrando que eu tô gravando de novo, eu tava mostrando os itens antigos, galera Porque os itens meio que deu uma atualizada, mano Se tiver meio que uma treta lá, falando que copia o item, que é isso e aquilo Vou tá mostrando para vocês aqui Mas lembrando, galera, não esquece de tá comentando bastante o seu link do Roblox aí, mano Que você tá ganhando Robuxzinho de graça, né, mano Lembrando que Robuxzinho custa dinheiro e eu tô mandando eles de graça para vocês, beleza Então se inscreve e compartilha aí, mano Que assim você vai tá apoiando demais o canal, beleza Conto com vocês aí, mano, pra nós tá chegando aos 110... Oh, 115 mil 115 mil inscritos aí, mano Vai tá chegando aí o quanto antes aí Próximo mês aí, mano, próximo mês nós chega, mano Então vamos lá, muito obrigado Hoje é o último dia do mês, né, mano Caraca, mano Vou postar três vídeos hoje pra comemorar que é o último dia do mês E é isso aí, mano Lembrando que isso é um vídeo todo dia Quanto mais vídeo eu posto, mano Mais ganhadores tem, beleza O evento de Grey Smoke, mano Vai tá tendo alguns itens grátis E com esse item grátis, mano Vai tá tendo um show também, beleza E um novo item foi dado upload, mano Que é tipo um bonequinho Aquele bonequinho, mano De colocar no ombro Foi dado update nele, beleza Ele tá na thumb, mano Vou tá mostrando aí pra vocês Comenta aí, mano Que que vocês acham dele Eu achei bastante bonitinho, mano Fofinho Vou lá tá mostrando aí pra vocês Então lembrando, galera Entra no grupo do Discord Que o link tá aí na descrição E no final do vídeo, né, mano Vai tá tendo aquele robocinho de graça Pra tá ajudando vocês E seguinte Deixa eu ver se tá gravando aqui, mano Tá gravando Roblox Event postou o Segrint Segrint, mano Seguinte, deixa eu deixar assim mesmo The Grey Smoke Foi vazado Além das remodelagens desses itens Como que eu falei Que os itens Teve uma remodelagem Que teve negócio lá De copiar no item Que pegaram o modelo Trocaram textura Um novo Pera, um novo Que será Para o ombro Como se fosse Um guarda fofo Isso aqui é meio que um shoulders, mano Nós tem esses bichinhos No Roblox aqui, galera Já só tá mostrando pra vocês Aqui pra vocês terem uma ideia Do que que é, beleza Você vem em acessórios aqui E depois você vem em shoulders, beleza Aqui, ó Vai tá sendo tipo esse bonequinho aqui, ó Pra tá ficando no ombro Pra quem não sabe Tem como você tá pegando Esse bonequinho aí, mano Se você der uma ideia no canal Tem gatinho Todos esses itens aqui, ó Pra tá colocando em ombro, beleza Vai tá sendo igual Este itemzinho aqui, ó Beleza, mano Muito brabo ele, mano Ele é todo forte, né, mano E aqui os outros itens Que teve a remodelagem, né, mano The Grey Smoke Aqui tá mais remodelações Dos itens Tendo o óculos E a espada E há mais um item confirmado Lembrando que esses itens Que deram uma mudada, mano Porque teve um negócio lá Parecendo de copyright, não sei Aí a gente teve que fazer A remodelagem, beleza Aqui é uma espadinha Pra tá colocando as costas Tipo aquela espada azul Que nós pegou, beleza E aqui do outro lado Nós temos o óculos, beleza, mano Óculos bastante legal Mano, na minha opinião Não mudou muito Dessa vez fizeram o model deles Do zero, né, mano Porque, mano Que copiar aí, mano Mas eu achei bastante bonito ainda O óculos também Tá bastante bonito Passar pro lado aqui Tem uns outros aqui Esse item aqui, ó, mano Foi um item que mudou bastante Deixa eu ver Pelo jeito é que é o resto Deixa eu ver aqui É o resto Mas se liga, mano Esse item aqui mudou demais, mano Porque ele tipo Ele era só uma corrente Pra você tá colocando no pescoço E ele mudou muito Ficou tipo umas correntes Pra você tá colocando nas costas Aqui tem os outros itens Que eu já mostrei pra vocês O cabelo para meninas A asa E as duas coroas, beleza? E aqui, ó Esse aqui era o item Antes da remodelagem E aqui, mano A corrente Ele era todinha De tá colocando no pescoço Só que agora Tipo que ele ficou Meio jogado pra trás Tem um fone aqui também Dois óculos E cabelo para meninas Pelos que eu vi, mano Dois cabelos para meninas E aqui tem as roupas, beleza? Tem aqui, ó Com manga longa Sem manga E mais duas com manga longa Só que esse aqui parece Mais uma jaqueta, beleza? E aqui são a asa Duas asas E uma coroa, beleza? Todos esses itens É tudo lá do evento The Crane Smoker, beleza? E esse aqui foi o primeiro item Que vai as outras Pra te ver que o óculos não mudou A espada, você viu Que mudou bastante O chapéuzinho O colar de VIP E essa máscara aqui, mano Que eu achei bastante top, beleza? Comenta aí o que você achou dele Eu achei esses itens Bastante bonito, mano Tem até um crachá aqui, ó, mano Tem até o nome aqui, ó The Crane Smoker Mano, muito brabo demais Mas basicamente É isso aí, galera Esse showzito aí, mano Lembrando, o bolo Tá pegando 500 likes Ué, minha câmera Ué, minha câmera Ué Mano, o jogo bugou, mano Minha câmera tá toda errada Aí, mano Consegui arrumar Ultimamente Meu Roblox Tá dando uns bugs, mano Que eu nunca nem vi, mano Simplesmente fica aparecendo Uns estátuas aqui em cima Eu aperto pra olhar pra cima E ele vai pra baixo Quando eu vou olhar pra baixo Ele vai pra cima É muito bugado isso, mano Roblox, meu Deus, mano Só fui até atualizado aí Pra tá vindo a nova logo Mano E aproveita e comenta O que você achou da nova logo E basicamente é isso aí, mano Os itens teve uma remodelagem Foi como eu falei com vocês, né, mano Que teve aquele negócio lá, mano Que os caras estavam usando Umas modelagens Meio duvidosas aí Que não era deles E os caras só estavam usando E os caras só estavam usando aí, mano Tem como jogar Ih, tem como jogar até pra cá não Eu caí aí, mano Tá vendo? O Homem-Aranha não sobrevive Sem um prédio, mano Se não tiver prédio O Homem-Aranha Vai ficar todo falido E é isso aí, mano Aí eu falei e decidiu Usar a modelagem deles E realmente, mano Tava muito igual Nós não sabemos se eles roubaram Ou se eles realmente fizeram Se eles fizeram, mano Se fizeram muito igual Porque, mano Ficou muito igualzinho, mano Aí eu falei Dessa vez fizeram remodelagem Fizeram aí tudo de novo Pra tá resolvendo isso tudo De uma vez só, beleza, mano? Não esquece de deixar o seu like Ativar a sua notificação Bora tá pegando 500 likes Nesse vídeo aqui, mano Quer pegar 500 likes nesse vídeo No próximo aí Já vai ter bem mais ganhadores, beleza? Vou tá pegando o link Do último vídeo, mano Pra tá ajudando vocês Mandando robocizinho, mano Esse vídeo vai sair hoje mesmo Hoje à noite aí, mano Que é o último dia do mês, né, mano? O último dia do mês Vou postar bastante vídeo aí, mano Pra tá deixando a galerinha feliz aí, mano E é bom que tem bem mais ganhadores, beleza? Então é isso aí Deixa o like, se inscreve Me seguir nas redes sociais E entrar no grupo do Discord Que o link vai tá aí na descrição Beleza, mano? E beleza, galera Lembrando que é neste grupo Do Roblox, a minha FX Que você tem que tá, mano Vou tá mandando os robux Para a sua conta E lembrando que o Roblox Não é que você tem que tá No grupo há mais de 15 dias Compre uma camisa aí, mano Tem várias camisas de time Quanto mais você passar Pro lado aqui, mano Vai tá aparecendo mais camisa aqui, ó, mano Bora tá vendo aqui, ó, mano Aqui, ó Camisa de Halloween, mano Halloween tá chegando aí, mano Próximo mês Então já garante a sua Beleza, mano? E beleza, mano Já tá começando aqui Já tá tudo certo aqui, ó Pagamentos, pagamentos únicos Vamos ver quem vai tá sendo Os ganhadores aqui, mano Giovanni aqui O Smoke aqui, mano E esse aqui, ó Não comentou o Nick Deixa eu só tá substituindo ele aqui, ó Beleza, né? Aí, ó Mas esse aqui comentou o Nick O daqui também comentou Aí, ó Beleza, mano Vamos dar um Ctrl-C aqui Vamos lá tá mandando Os Robuxzinhos Para eles aqui, ó Beleza? Aqui, ó Já paguei um Na real eu paguei, não Coloquei o Nick ali, ó Tá no grupo, então Já é uma coisa bastante boa, mano Vamos ver aqui o próximo aqui, ó Beleza Tá no grupo também E vamos tá vendo O próximo aqui Que é o Davi, beleza? Eu não vejo a hora Eu também não, mano Mas beleza Aqui o Davi aqui, ó Beleza E aí, mano? Os três tá no grupo aí, mano Então tá lá Eu paguei um, bando Paguei o outro E paguei o outro Tá lá, mano Todos eles já estão Com os Robuxzinhos na conta Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Mas basicamente é isso aí, mano O Luffy Miranha aqui, ó Ataca novamente aqui, mano Mais uma vez Ah, eu queria sair do prédio Tirando um salto Mas é isso aí, mano Como eu falei Não esquece de entrar no grupo do Discord E me segue nas redes sociais Que vai estar tudo nesse som, ó Beleza? Passou um cara voando aqui, ó Mas eu vou tentar seguir ele, beleza? Mas é isso aí, galera Muito obrigado aí, mano E fim de mês aí, ó Abençoado É o fim e o começo, né, mano? Que abençoe nós todos aí, mano Então basicamente é isso aí, galera Fiquem todos com Deus, mano Uma ótima saúde pra mim e pra vocês, mano Eu tô fazendo muita saúde Fala nós todos, beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui! Se você tá vendo o vídeo até aqui Não esquece de estar comentando Luffy Miranha